Alô meu povo, ótimo fim de semana a todos vocês aqui, viu? Final de semana, muito louvor, muita adoração a Deus Que Deus abençoe todas as nossas famílias representadas Para o misericórdia, você nasceu pra vencer Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá complicada a palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na palma e não te ajudou Quando vê você na bênção não se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palma Vai olhar e ver Jesus criando em você Quem sabe no seu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena o crente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um doce amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel